Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre Bolsa de Valores ou Criptomoedas, né? Ou ao contrário, Criptomoedas ou Bolsa de Valores? Qual será que é o melhor? Quais são as diferenças? Enfim, sobre isso que nós vamos mencionar nesse vídeo, beleza? Para você tomar uma decisão aí. Ah, eu prefiro a Bolsa. Ah, eu prefiro Criptomoedas. Ah, eu vou investir nos dois. Vou investir em nenhum. Enfim, antes disso aqui no canal nós falamos sobre ganhar dinheiro, sobre finanças, sobre investimento, sobre Criptomoedas. Então peço para você dar um like nesse vídeo para fortalecer. Vem aqui embaixo, curte. Curte esse vídeo. Isso ajuda muito o canal. Muito obrigado pelo seu like. Se inscreva no canal também aqui embaixo. Clique em se inscrever para você estar acompanhando todos os vídeos que saem aqui diariamente no canal, beleza? Muito obrigado. Lembrando que qualquer dúvida sobre esse vídeo ou que você quer dar a sua opinião Ah, eu, Lucas. Lucas, eu prefiro o Bolsa de Valores por conta disso. Ah, eu prefiro Criptomoedas por conta disso. Enfim, vem aqui, dá a sua opinião aqui embaixo nos comentários, eu vou estar lendo, respondendo todos vocês, beleza? E também lembrando que na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado temos o e-book 500 formas para ganhar mais 5 mil reais por mês. Dá uma conferida que vai te ajudar. Então, como mencionado, o vídeo de hoje é sobre Bolsa de Valores ou Criptomoedas. Qual será que é melhor? Qual será que rende mais? Enfim, vamos lá. Nós precisamos fazer um comparativo primeiro para embasar aí uma tomada de decisão para um lado ou para o outro. Primeira coisa, Bolsa de Valores. Como é que você ganha dinheiro com Bolsa de Valores? Bolsa de Valores, você vai comprar ações ou fundos imobiliários, por exemplo. E aí, numa ação, vamos supor, eu comprei Petrobras. Então, eu estou comprando uma ação daquela empresa. Quando eu compro uma ação da Petrobras, por exemplo, como é que eu vou ganhar dinheiro nela? na valorização do papel. Pode acontecer desvalorização? Sim, pode. Mas pode acontecer a valorização também. Então, nós podemos ganhar dinheiro na Bolsa de Valores através da valorização, através do pagamento de dividendos, certo? Então, a Petrobras paga dividendos, então, uma distribuição do lucro da empresa, distribui. Só que aí, esse dividendo vem em reais. Ele cai em reais na sua corretora de valores que você fez as compras das ações. E aí, a outra forma é também a linha do juros sobre capital próprio, que algumas acabam também dando esse reajuste e te pagam em reais. O risco da Bolsa de Valores é um risco alto? É um risco considerado alto. Por quê? Porque ele tem uma volatilidade grande, ele oscila bastante. Dentro do mesmo dia, pode oscilar 4% positivo, pode oscilar 2% negativo, enfim, ele vai ter oscilações todo dia, toda semana, todo ano. Tem oscilações. Beleza? Então, nós temos que levar isso em consideração. Só que um detalhe da Bolsa de Valores, quando você está escolhendo empresas, você sabe, ah, eu estou investindo na empresa Petrobras. você vai poder ver os balanços, todos os sistemas, todos os negócios da Petrobras para você tomar sua decisão. Não, o caixa está bom, a empresa está investindo, está fazendo isso, está papapá, vale a pena. Tá. Nas criptomoedas, é um pouquinho diferente. Nas criptomoedas, nós temos o seguinte, nas criptomoedas, nós temos diversas criptomoedas, a maior é o Bitcoin, né, e aí as demais, tem muita gente que leva em consideração que são altcoins. mas eu levo como se fosse tudo criptomoeda, tá, para mim eu levo como criptomoeda, para ensinar para vocês aí também, enfim. Então, nas criptomoedas, o que que acontece? Você está investindo num projeto, num projeto. O Bitcoin, por exemplo, ele, é a principal criptomoeda do mercado, ele tem, né, a sua mineração, ou seja, são gerados novos Bitcoins, sim, ainda, tá, que é o chamado halving. Quando acontece um halving, ele diminui pela metade a mineração do Bitcoin. Então, por conta disso, conforme vai passando cada halving, que acontece a cada quatro anos, vai diminuindo a quantidade de mineração de Bitcoin. Bitcoins liberados através da mineração. E, se não me engano, acho que é em 2040, para parar, para extinguir a mineração do Bitcoin. Então, estanca e chega num valor máximo. E o Bitcoin, como ele chega num valor máximo, que é 21 milhões de Bitcoins, ele vai estar limitado àquele valor. E, como ele tem um pouco de taxa que custa, ele vai queimando um pouco. Então, ele vai, consequentemente, queimando e se tornando deflacionário. Além de diversas pessoas que acabaram perdendo suas carteiras de Bitcoin, acesso aos seus Bitcoins. Com isso, vai se tornando mais escasso. Quanto mais gente investir no Bitcoin, mais escasso ele vai ficando e o preço, consequentemente, vai subindo. Então, no mercado de criptomoedas, nós temos um potencial de lucratividade muito maior do que na Bolsa de Valores. Se você for pegar a Bolsa de Valores, por exemplo, de um ano para o outro, pegar vários comparativos de várias empresas, quanto que é essa oscilação nas ações dentro do ano? 10%, 15%, 20%, 25% em média. Tem ação que vai valorizar mais? Pode, pode acontecer. Mas, geralmente, é nessa faixa de 10% a 20%, que na maioria das vezes acontece. Ou para mais ou para menos, nessa faixa. Enfim, então, as ações variam de 10% a 20% todo ano, tem os seus dividendos, enfim. Mas, as criptomoedas, ela pode ter uma variação muito grande. Dentro de um ano, o Bitcoin, por exemplo, pode ter uma variação de 30%, 40%, 50%, 60% dentro de um ano. Dentro de um ano. Algumas criptomoedas, que são consideradas altcoins, que são menores, por exemplo, às vezes, tem dentro de um patamar de um ano, uma oscilação de 1.000%, de 2.000%, de 500%. Então, no mercado de criptomoedas, ele tem risco também? Tem. É um risco alto, assim como a Bolsa? Sim. Mas, ele tem um potencial de entregar resultado muito maior. Assim como, você pode também perder mais. Conforme você tem um potencial maior de ganho, você também tem um potencial maior de perda. Então, tem que ser considerado. Lucas, as ações pagam dividendos. Tem como eu gerar uma renda passiva na criptomoeda? Sim. Na renda passiva da criptomoedas, ela é denominada hoje como stake. Stake, stake, enfim. Onde, dependendo de cada criptomoeda que você for escolher, ele vai ter uma quantidade que vai pagar por ano. Não é que ele paga por ano para você em real ou em dólar. Ele lhe dá mais daquela moeda. Tá? Então, eu vou pegar um exemplo aqui na calculadora. O exemplo do próprio Bitcoin. O Bitcoin, hoje, ele dá em média que depende de quanto você tem de Bitcoin. Porque, um stake de 0,01 Bitcoin, ele dá 8,50% ao ano. Mas, está limitado em 0,01. Aí, tem um outro stake da própria Binance, por exemplo, onde você tem a 5%, você consegue colocar uma quantidade maior de Bitcoin. Então, vou levar em consideração uma média de 6%. Então, vamos supor que você tenha aqui meio Bitcoin. Você tenha meio Bitcoin. Que hoje seria uns 16 mil dólares em Bitcoin. Mais ou menos próximo de 75, 80 mil reais. Então, se você tem 0,05 Bitcoin hoje, você estaria ganhando aqui mais mais 6%, 6%, é 0,03 Bitcoins. Então, você está aumentando o que? A sua quantidade de Bitcoins. Nas criptomoedas, o stake é aumentar a quantidade daquela criptomoeda que você colocou no stake. Nos dividendos, as ações, eles entregam em reais. Então, tem essa diferença. Então, por exemplo, eu quero uma criptomoeda, por exemplo, que eu quero manter até 2030. Você compra, por exemplo, Bitcoin até 2030, compra o Bitcoin, vai fazendo stake e vai aumentando a sua quantidade de Bitcoin até chegar naquele patamar. Agora, eu vou vender, pá, vai lá e vende. Enfim. Então, temos essa diferença. Bolsa de Valores tem um potencial de valorização menor do que as criptomoedas. A Bolsa de Valores entrega os dividendos em reais e as criptomoedas, nós temos o stake que entrega mais criptomoedas da mesma a qual foi colocado. E aí, essa tomada de decisão fica a critério de cada um. Aonde é melhor? Se é melhor investir na Bolsa ou é melhor investir em criptomoedas? Ambos possuem risco, ambos possuem volatibilidade, ambos vão variar para mais ou para menos, mas ambos possuem potencial, sendo que o potencial das criptomoedas é muito maior. Vou mostrar a tela do computador aqui, um pouquinho aqui, só para você ter uma noção. Por exemplo, o Bitcoin hoje está 31 mil dólares, 31.300. Então, tem muita gente que você for ver que fala que o Bitcoin para o halving de 2024, então, até no máximo final de 2024, barra início de 2025, é para o Bitcoin estar valendo mais que 100 mil dólares, o que resultaria em, no mínimo, 3 vezes, 3.2, 3.3 vezes o patamar de hoje. Ou seja, você teria aí dois anos e meio que você conseguiria fazer o seu patrimônio aumentar em 240%, 220, 230%. É uma valorização bem alta, sim, uma valorização muito alta, muito boa e que, se você for olhar o histórico do Bitcoin, vem sendo entregue, sim, desde 2013, valorização muito alta a cada ciclo. Então, ele tem potencial de fazer isso novamente? Tem. Então, potencial muito grande. Agora, se você olhar na Bolsa de Valores, por exemplo, que está aqui, na Vitro, por exemplo, a Vale, vale R$ 89,00. Qual a chance da Vale, no início de 2025, estar valendo duas, entregar 230%, por exemplo, 89 mais 230%. A Vale sair dos seus 89 para 293,70 na ação. Qual a chance disso acontecer? Eu acredito que nenhuma ou muito, muito difícil de acontecer. Por exemplo, a Vale, ela tende a quanto subir lá para 2025? Provavelmente, vai ter uns, por uns 35% de valorização. Então, 120, 130, por aí. as criptomoedas têm esse potencial muito, muito maior. Mas fica a critério de vocês em decidir. Eu vou investir em Bolsa, vou investir em criptomoedas, vou investir nas duas. Fica a seu critério. Eu, particularmente, tenho investimento em ações, então, tenho investimento em Bolsa de Valores e tenho investimento em criptomoedas também. Mas eu tenho mais investimento em criptomoedas do que eu tenho em ações, porque eu vejo um potencial muito maior nas criptomoedas, um potencial muito maior para entregar, para gerar renda, gerar renda passiva, enfim, aumentar o meu capital, duplicar, triplicar muito rápido. Mas eu sei e tenho ciência do risco nisso, beleza? Mas fica a critério de cada um. Quero que você venha aqui embaixo na descrição e fale nos comentários aí. Lucas, eu prefiro mais criptomoedas, eu prefiro mais Bolsa de Valores ou eu prefiro as duas? Nossa opinião aqui embaixo que você está lendo e respondendo em todos vocês, beleza? Dá um like nesse vídeo para fortalecer, isso ajuda muito. Se inscreva no canal para você acompanhar todos os vídeos que saem diariamente, beleza? O vídeo de hoje é isso, grande abraço para você e até o próximo vídeo.